Estúdio Jaqueta do Lula, afastado no quarto box, o Fast Rock. Só falta ele. Aí chegando, coloca-se Fast Rock. Vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados. Fast Rock no quarto, falo que o Bianca no terceiro. Impaciência do cabra da peste, tá inquieto no primeiro box. Está fazendo jus ao nome. A atenção foi dada. A partida, follow the boys e Johnny Blue plora com atraso. Toma a ponta, Fast Rock, cabra da peste com a boca aberta em segundo, avança dentro da primeira. Follow the boys lá para fora em terceiro, falo que o Bianca em quarto, Graça em quinto. Ultimate Pride corre em sexto, follow the boys em sétimo, entram pela grande curva. Na ponta, Fast Rock sacunde luz de vantagem, cabra da peste em segundo, lá para fora em terceiro, Johnny Blue. Na quarta colocação, falo que o Bianca em quinto, atua Graça em sexto, follow the boys em sétimo, ultimate Pride. Vamos pisando na seta dos oitocentos do vencedor, Fast Rock segue ponteando. Lá por fora, Johnny Blue avança, avança pelo meio, animal, cabra da peste. Em quarto, falo que o Bianca em quinto, Graça em sexto, empurrado, follow the boys. Contorna a curva de chegada, entram pela reda final, o cabra da peste avança por fora dentro da primeira. Já dominou, livrou a cabeça de vantagem, mas o Johnny Blue, o piloto vem tranquilão por fora, apenas acompanha o galão. O cabra da peste tem pequena vantagem, o Johnny Blue avança, avança a Graça, avança a Falco Bianco. Abriu-se o leque, 3-4, lutou pela primeira. O cabra da peste dominou, mas não tirou, e o Graça e o Falco Bianco já vão dominando aqui por fora. O Falco Bianco tomou a primeira colocação, mas o Graça avança, a Graça livrou a cabeça, pescoço meio, cobre de vantagem, Falco Bianco e o segundo na ponta, Graça. Cabeça a Falco Bianco e o segundo, cabra da peste em terceiro, Graça e falo com o Bianco. Cruza a faixa final, Graça e falo com o Bianco, cabra da peste, Ultimate Bradley, follow the boys, Fast Rock, até a última colocação para Johnny Blue. Vamos aguardar o placar, vitória para cinco, Graça e Valdineio Gil, JC Sampaio.